Vem menina, vem e deixe de chorar Pois menina bonita não chora, eu estou aqui para de consolar Menina bonita não chora, eu vou falar no seu ouvido pra ver se melhora Pega na mão, vou te dar um trato, sei que você anda carente Eu tive ausente mas agora estou de volta pra ficar Ao seu lado pode ver que seu preto tá preparado Com dinheiro e você, meu mundo tá dominado Você não tem noção do que eu sou capaz Quando eu decido batalhar pelos meus ideais Não é de mentira, minha flecha tá apontada para sua mira Quando tu dança minha cabeça pira No vira-vira não dá pra imaginar Eu sei sua presença é como um índio sem coca Vem menina, vem e deixe de chorar Pois menina bonita não chora, eu estou aqui para de consolar Vem menina, vem e deixe de chorar Pois menina bonita não chora, eu estou aqui para de consolar Seria pouco uma faixa amarela Você é bela e desfila na minha passarela Do meu número, do meu tamanho Tu tá ligado que eu sou um jogador e contigo eu ganho Não deixa lágrima rolar A moça mais bonita da festa não pode chorar Aposto para ver no que vai dar Me espera que eu chego, não demora Eu vou te pegar no meu colo pra te namorar E te fazer suar Prepara tudo que eu tô voltando Avisa pros comédia que seu cara tá chegando Nossa, as brigas só aumentam mais a chama Que incendeia a relação, que pega fogo na cama Você me chama, chora, diz que me ama Elogia minha pessoa, ao mesmo tempo reclama Te faço minha dama Não chora, só se for de alegria Que essa noite meu passista vai sambar na sua avenida Vem menina, vem e deixe de chorar Pois menina bonita não chora, eu estou aqui para de consolar Vem menina, vem e deixe de chorar Pois menina bonita não chora, eu estou aqui para de consolar Vem menina bonita não chora, eu estou aqui para de consolar Vem menina, vem e deixe de chorar Pois menina bonita não chora, eu estou aqui para de consolar